Nós estamos reunidos a partir de hoje para tratar de assuntos nossos, dos bispos, de nossas dioceses. Agora à tarde, segunda-feira à tarde, nós temos esse encontro entre nós e amanhã, de manhã com os religiosos, à tarde com os professores do Itlesque e Fakasque, na quarta-feira de manhã com os alunos da Fakasque. Na quarta-feira à tarde nós viajamos para o Rio do Oeste, onde teremos o nosso CRP, o Conselho Regional do Pastoral. Vamos tratar de nossos assuntos pastorais, da Igreja e nosso regional, para juntos, de forma colegiada, darmos adiante a nossa missão de evangelizar e ser a Igreja, hoje, assim como nós acreditamos que Jesus espera de nós.